Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Hoje vou fazer um arroz doce com rapadura. Vou utilizar essa rapadura aqui, ela tem 650 gramas. Aí eu vou picar ele em pedacinhos e vou levar para derreter na água já no fogão. Aqui, a quantidade de arroz que vou utilizar é uma xícara dessa e meia. Essa xícara, a capacidade dela é de 200 ml, tá bom? Então, essa é a medida do nosso arroz. Agora eu vou picar essa rapadura toda em pedacinhos, bem miudinho, e vou levar para ela derreter totalmente lá no fogão. Já piquei aqui a nossa rapadura, ficou assim. Vou colocar aqui 3 xícaras de água. É o suficiente para derreter a rapadura e também cozinhar o nosso arroz. Aí você coloca a água, leva ao fogão e deixa ela derreter totalmente. Não vai ficar caramelo não, é só derreter mesmo, tá bom? É bem moda antiga mesmo. Olha só, ficou assim ó, totalmente derretida. Ficou quase um melado, né? E agora eu vou colocar aqui o nosso arroz já lavado. Eu lavei ele, escorri a água e ficou desse jeito. Vou utilizar também aqui ó, 3 folhas de limão. Se você não tiver folha de limão, pode utilizar a casca do limão, tá bom? Todos os dois, todos os dois vai dar um sabor especial aí no seu arroz. E agora eu vou esperar, vou mexer aqui, vou tampar essa panela e vou deixar esse arroz cozinhar até quase secar essa água aqui, tá bom? Então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui ó, que eu utilizei 1 litro de leite nessa receita. Infelizmente, eu perdi a parte do vídeo, o celular parece que não gravou a parte que eu colocava o leite na panela. Mas eu deixei dessa forma para explicar para vocês que eu utilizei 1 litro de leite, tá bom? Olha só pessoal, depois de algum tempo aqui o nosso leite já no meio do nosso arroz. Ele está ficando com essa consistência, bem legal, né? E agora eu vou deixar mais um tempo aqui até ele ferver e terminar de cozinhar aí o arroz. Já está quase bom, eu também vou retirar aqui agora essas folhas de limão que eu coloquei no meio. Aí você tira, né? Porque não é legal ficar junto. Se você colocar a canela também em pau, aí você tira antes de servir, tá bom? Ou o cravo da Índia também se colocar. Todos esses ingredientes ficam bons aí no arroz doce. Olha só, agora já ficou bom. Eu vou desligar agora o fogo e vou retirar e vou colocar em outro recipiente. Olha só, eu coloquei aqui nesse recipiente aqui ó, para ficar melhor. Ficou muito legal, muito gostoso aí. Eu vou mostrar para vocês como ficou. Ficou bem cremoso. É uma receita muito simples, né? Muito fácil de fazer, mas diferente, né? Com rapadura. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o nosso vídeo de hoje. Fica com Deus e até o próximo aí, se Deus quiser. Um abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.